Abertura 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 Penúltima aula Imagino que estejam cansados Não se esqueçam Encostar na câmera não é o problema O problema é tu encostar na câmera e não me avisar que encostou Aí eu fico puto Sim Galerinha Momento interessante Momento interessante O que a aceleração Mede mesmo Parabéns Não está nem com a postila aberta Foi do coração Ela entendeu o que é aceleração A aceleração A variação da velocidade com o passado O que a velocidade mede A variação da Ou o Com o passar do A fórmula que Não precisa decorar E como no vestibular tu vai ter a fórmula Então tu olha Para a fórmula e pensa no dia e responde Muito melhor assim Muito melhor assim do que deixar na mente gravado lá Com o passar Bom O que a gente faz É isso aqui É isso aqui ó Tu consegue perceber que a cadência com que eu me movo é a mesma? Eu não estou nem aumentando nem diminuindo a velocidade Eu estou andando calmamente Sempre na mesma cadência Mas velocidade é uma grandeza a ver? Opa Então pera aí É diferente quando eu estou caminhando em círculos Porque se eu estou caminhando em linha reta Minha velocidade aponta para lá ó E se eu não altero o valor dela Eu posso afirmar que a velocidade é cons Porém Olha o vetor velocidade quando eu faço uma curva Tu concorda que o vetor velocidade está apontando toda hora para um lugar diferente? Sim E aí? Quanto é que é a aceleração? Tem aceleração? Tem né cara? Isso aqui é um terrível Tem Fazer Pois então Mas é porque tu De repente não pegou toda a história Vou repetir Velocidade Vetor velocidade Não vou fazer a seta porque meu braço está indicando a seta O vetor está mudando? Nem em módulo Que é a intensidade Nem em direção Nem em sentido Agora olha o vetor velocidade quando eu faço uma curva Tu está vendo como ele está mudando? Inicialmente ele apontava para lá Agora ele já aponta para lá Agora ele já está apontando para lá Está vendo como a velocidade está variando? Mas não é o valorzinho que está variando É a direção e o sentido Então a aceleração não muda de velocidade Não muda de velocidade Muda a velocidade mas não o valor da velocidade Ela muda para onde você? Sim Ela muda a direção e eu sem? Isso Peraí, peraí, peraí Estou com uma certa velocidade e começo a diminuir Tem aceleração? Tem aceleração? Sim Tem aceleração, não tem? Concorda comigo? Diminuir a velocidade tem aceleração Contra o Eduardo Contra o Eduardo Contra o Eduardo Me perdoa, cara Só nos últimos 5 eu escutei Galerinha, olha só O que eu estou querendo te dizer É que o freio do carro É de certa forma fisicamente um acelerador Né? Porque tem uma certa velocidade Começa a diminuir a velocidade Tem aceleração? Quer dizer que quando teu pai pisa no freio do carro Ele está gerando uma aceleração Só que no sentido oposto Por isso que a velocidade diminui em módulo Tranquilo? Chamar de desaceleração é um mero detalhe, né? Certo? Chamar de desaceleração é um mero detalhe Tu vai entender logo, logo o porquê Mas e quando teu pai faz uma curva Sem botar o pé no freio ou no acelerador Eu posso dizer que ele está acelerando? Sim, porque está mudando A velocidade, a direção e o sentido da velocidade Que loucura, né? Tu descobri na aula de física Que o freio gera A aceleração E que o volante do carro gera A aceleração Fazer uma curva é ac Porque a aceleração mede a mudança da velocidade Tu vê que salto que a gente deu, né? Primeiro eu mostrei que a aceleração Era delta v sobre delta t Só que agora Pensando um pouco mais profundamente Já que velocidade é uma grandeza Vetorial Nós acabamos concluindo Que fazer uma curva É mudar o vetor velocidade E portanto tem embutida nessa curva uma A Porém, se a velocidade continuava igual Fazer uma curva 100 por hora No final da curva, velocidade era 100 No início da curva 100 100 menos 100 Esta aceleração dá zero, né? Portanto, nesta aula Nós vamos começar a trabalhar com um novo tipo de aceleração Que é a aceleração Sim, tá lá em cima Centrípeta Primeira coisa que eu quero fazer Não se esqueçam Se encostarem na câmera é só avisar que eu não fico brabo Quando encosta e não avisa eu fico revoltado Só isso, simples Então, olha só Outra, se tu te achar que está muito próximo da câmera O que tu acha de pegar a tua cadeira e arrastar 5 centímetros pro lado? Inteligente, né? Certo? Inovador, né cara? Só quem aprende física e matemática tem essa ideia, né? Eu lembro que um professor de matemática no oitavo ano Nono ano Chegou um professor de matemática novo Era um professor paulista Que foi lá pra Mituba Da aula Bom professor de física aquele cara De matemática E ele um dia O aluno revoltado lá atrás no fundão, né? Professor Eu quero ser gari quando eu crescer Quando é que eu vou usar Esse logaritmo aí que o senhor está ensinando? O cara responde assim Um dia tu vai sair da tua casa Aí tu pega a geladeira Abre a geladeira, toma a água E fecha a geladeira e aporta a geladeira rápido Aí tu iria embora Aí tu olha pra ele Aí tu fecha a porta da geladeira Solta a porta da geladeira A porta da geladeira abre Aí perguntou pro guri O que que tu faria? Aí o guri vai... Tá vendo? É pra isso que você aprende a matemática Pra aprender a pensar Tu poderia pegar uma cadeira e encostar na geladeira e ir embora Pegar fita adesiva e colocar na geladeira e ir embora Poderia desligar a geladeira na tomada Tirar as coisas da geladeira e botar em outro freezer e ir embora E tu não consegue nem pensar O que que tu faria pra sair de casa É por isso que eu aprendi matemática Só pra ficar menos Ou melhor, mais inteligente E é isso que é a matemática que tu aprende hoje Tua matemática que nós estamos aprendendo Não é pra tu usar na tua vida É só pra musculação cerebral Provavelmente 90% de vocês nunca mais vão usar a matemática que eu estou te ensinando hoje E a física muito menos A não ser que tu for ser matemático, físico, químico A galera que vai pras outras áreas Nunca mais vai usar Aí o aluno infantil ele acha anti inútil Inútil caramba Pega o advogado que estudou matemática E pega o advogado que nunca estudou matemática O advogado que manda de matemática Defende, faz petição Muito melhor do que o cara que não entende matemática Loucura, né? Como o cérebro é maluco, né cara? Tu sabe uma matéria que tu não vai usar Mas essa sabedoria te deixa melhor, mais criativo, mais foda Em outras áreas Como o cérebro é interessante Ô galerinha, fica ligado, hein? Olha que bonito que eu vou te mostrar aqui, ó Amarrasse um barbantezinho numa pedrinha E começou a girar em cima da cabeça Tudo bem pra vocês? Depois de um certo tempo a pedrinha em algum momento vai passar por aqui assim, ó Vai passar por aqui assim Tranquilo pra vocês? Só que tu não tá devagarzinho e depois rápido Tu não tá rápido e depois devagar Tu tá na mesma... Velocidade é perigoso porque eu vou estar em vetorial Tá na mesma cadência Pode ser? Porque eu vou te provar que a velocidade da bolinha tá mudando o tempo inteiro Ó a prova Velocidade da bolinha inicialmente era pra cá, tu acredita? Vou te provar que é pra cá Se eu cortar o barbante a pedrinha passa reto Ela não sai nem pra lá, nem pra lá, nem pra cá Ela passa reto E se eu cortei o barbante e a bolinha, a pedrinha passou reto Mostra que naquele momento quando eu cortei o barbante A velocidade daquela apontava pra onde ela saiu, né? A maioria dos leigos quando tu faz esse desenhozinho e pergunta pra onde é que a pedrinha vai quando eu corto o barbante Tô girando a pedrinha, corto o barbante, solto o barbante A maioria acha que a pedrinha vai na direção C ou na direção D É um erro A bolinha passa reto Isso era, antigamente todos sabiam disso, tá? Há mil, dois mil anos atrás, todo ser humano sabia disso Por que que hoje a galera não sabe disso? Porque eles não usam funda Eles não caçam mais com funda Já ouviu isso falar em funda? Tu pega um barbante, amarra um cipó, né? Pega um cipó, amarra na pedra e o passarinho tá ali, ó Aí tu quer matar aquele passarinho porque a fome tá grande Tu fica bamboleando a pedra e tu solta quando? Aqui? É né, se eu soltar aqui ela, aqui ó, vai de lá Aí, parabéns, quando a corda estiver aqui, eu solto ela Porque aí a pedra vai reto Passarinho tava na parede, não tá? Se eu quero acertar a pedra na galera lá de trás por algum motivo bizarro Aqui eu solto Concorda comigo? Que na hora que eu soltar ela passa reto, bum, bate lá atrás Tu vê né cara, é por isso que há milhares de anos atrás as pessoas sabiam um pouco mais de física do que agora Porque elas usavam o dia a dia, a física, né? Pra poder comer Olha que loucura Mas se você soltar, vai ligar ela reta, ela não vai fazer uma curva porque ela não tende a continuar em ser igual Não, não, eu, eu Essa é uma sensação, por que que tu tem essa sensação? Porque a gente não estudou as leis de Newton ainda A primeira lei de Newton, que nós vamos estudar logo logo, diz que um objeto que não tem força atuando nele Tende a andar em linha reta com velocidade constante Então a tendência é da coisa passar reto Eu disse assim, ele vai reto, mas na hora ele vai fazer uma curva Não, um objeto não pode fazer uma curva se não houver uma força atuando nele Objetos não fazem curva a não ser que uma força obrigue ele a fazer a curva Por que que a Lua gira em círculos em torno da Terra? Porque massa atrai, a massa da Terra atrai a massa da Lua obrigando ela a fazer a curva Se não houvesse atração gravitacional, a Lua passaria em linha reta E vão sair constante para toda a eternidade No frio e escuro espaço sideral Mas bacana isso que você colocou O normal é pensar isso, que a tendência é continuar a fazer a curva, mas não Quem é que obrigava a Pedrinha a fazer a curva? O barbante O barbante, ao soltar o barbante a força acabou, ele passa em linha reta Pera aí então, deixa eu ver se tu pegou a manha Cortei o barbante aqui A, B, C, D ou E? Para onde vai? B A gente diz que sai pela tangente E como eu estava bambuleando a pedra aqui sempre com a mesma intensidade O vetor velocidade tem o mesmo tamanho, pode ser o mesmo módulo Deixa eu ver se está razoável Tudo bem para vocês? Pera aí, se eu sei que a aceleração é uma grandeza E sei que a velocidade é uma grandeza Vê se tu concorda comigo Se eu desejar saber a aceleração dessa pedrinha Eu faço a velocidade final menos a velocidade E divido pelo tempo, não é isso? Era o que estava fazendo antes Só que eu estava me preocupando com o vetor Eu fazia só o numerozinho final menos o numerozinho inicial Quando eu botei a seta em cima da letra Eu estou pensando no... Já sabe fazer subtração de vetores, não sabe? Sabe? Eu ensinei Caiu na prova Aliás, vai cair na prova, né? Caiu no trabalho Velocidade final Copiei Menos velocidade inicial É, né? Se era assim a velocidade inicial Menos a velocidade inicial Seria assim, né? Vou chamar de V0 Então, bundinha na cabecinha Pode ser? Bundinha na cabecinha E quem é a variação de velocidade? Então, o delta V Sai do primeiro E vai até a extremidade do último Tu concorda que esse é o vetor variação de velocidade? Mas dá uma olhada, cara Se eu calculei daqui pra cá É como se eu estivesse fazendo uma média, né? Então, vamos desenhar a pedrinha no meio do caminho E vamos desenhar o vetor aceleração nela Olha pra onde é que aponta o vetor aceleração Não é isso aqui o vetor aceleração? Não só transportei ele É porque é vazinha Eu não estou sendo honesto, galera Ao representar o vetor delta V aqui Pra onde aponta esse vetor delta V? Pro centro Adivinha porque que chama aceleração centrípeta? Porque aponta para o? Centro A palavra centrípeta significa o que? Para o centro Aceleração centrípeta Aponta para onde? Lógico O mais curioso É que se tu tá num carro fazendo uma curva Tu tá ali no carro fazendo a curva Tu tem a nítida sensação dentro do carro Que tu tá sendo jogado pra fora da curva Por isso muita gente acha que quando o carro derrapa Ele vai sair pra fora da curva É absurdo Todo acidente de carro que acontece em curva O carro passou reto na curva e não saiu pra fora da curva Então olha que perigo Quem tá ali dentro vai jurar por tudo que é mais sagrado Que ele tá sendo jogado pra fora da curva Por isso que tem gente que diz que existe a força centrífuga Por que centrífuga? Porque é pra fora Porque é pra fora É isso Fuga da circunferência pode ser O que eu tô querendo te dizer É que quando tu tá no carro Teu pai faz uma curva pra esquerda A tendência do teu corpo é andar em linha E como o carro fez a curva e se atravessou na tua frente Tu tem a sensação de que tá indo pra direita Mas é a ilusão da cabeça do cara A verdade é que o carro tomou a tua frente E aí tu bate na direita do carro Mas é porque tu quer passar em linha Reta Isso é bem delicado Demorei anos a entender isso Eu ia pro ônibus e ficava concentrado no ônibus A ver se eu entendia a inércia Aí é que eu comecei a processar Porque no início eu achava até mentira O senhor contava isso pra mim e eu ficava ali quietinho Mentiroso Eu sempre duvidei de tudo e de todos E eu recomendo pras pessoas que façam isso Então eu recomendo que tu comece a prestar atenção no teu carro No carro do teu pai, no ônibus Pra tu ver o que eu tô te falando Aí tu vai entender o que eu tô querendo te dizer Porque, por exemplo, hoje eu tô fazendo trabalho com um advogado Tem um problema lá no centro de trânsito E o próprio advogado ele tem dificuldade de entender quando eu falo dessa simplicidade Ele tá iludido, ele tá lá no áudio dele fazendo uma curva E ele, não, eu tô sendo jogado pro lado de fora E eu mostro pra ele que não Que é uma ilusão, que o carro atravessou-se na frente dele E ele que queria passar reto que nem a pedrinha solta Bate na direita do carro E tu vê o adulto e não consegue compreender isso Por isso que pra ti é um bom desafio tu tentar pensar sobre isso Pois não, fica à vontade Ô galerinha, olha só Talvez agora não seja o momento ideal pra eu deduzir a fórmula pra vocês Mas essa nova aceleração Apesar de dar pra calcular por essa fórmula Ela exigiria um conhecimento retorial muito avançado Portanto, a partir de hoje, quando nós formos falar de aceleração É só fazer V ao quadrado sobre R O que que é V galerinha? E o que que é R? E é R, é o raio da curva que o cara tá fazendo Então eu te pergunto Já que quando tu faz uma curva tu sente que é aceleração centrípeta Só que tu sente pro lado oposto, né? Devido a inércia Como é que faz pra fazer uma curva bem radical com o carro? O que que torna a curva radical? Quanto maior a velocidade? Maior a aceleração pra poder fazer a curva Tudo bem pra vocês? Mas tem outra coisa que torna uma curva radical Uma curva mais fechada, ou seja, o R sendo menor A curva fica mais radical Vai dizer que não Se a curva é fechadinha, né? Se é uma curva grandona Tu nem sente O avião, por exemplo, né? Ele faz uma curva que acompanha a curvatura da Terra enquanto tá voando, né? Porque senão ele ia pro espaço sideral, né? Se ele fosse reto, né? E tu nem sente que o avião tá fazendo aquela curva de tão suave que ela é Tu sente que é na decolagem e na aterrissagem, né? Mas depois que tá voando a 900 por hora Apesar de tá fazendo uma curva, é tão suave É tão grande esse raio O número aqui de baixo é tão grande Que o resultado daqui é pequenininho Aliás, a Terra tá fazendo uma curva Então se segura Porque tem aceleração centrípeta E detalhe, a velocidade da Terra é 100 mil km por hora Imagina 100 mil ao quadrado Vai dar uma... Vai dar uma super aceleração, se segurem Por que eu não sinto essa aceleração centrípeta? Porque o raio é gigantesco, o raio da curva E aí dá um número bem pequenininho de aceleração centrípeta Mas tu vê como o nosso organismo nos ilude, né? Eu juro por tudo que é mais sagrado que a Terra tá parada Mas a verdade me mostra que não, que ela tá fazendo uma curva Mas os astronautas, eles olham pra Terra e a Terra gira bem devagar, né? Não percebe a rotação da Terra Porque ele tá rodando muito rápido em torno da... Ele dá uma volta a cada quatro horas mais ou menos na Terra Então ele, uma hora ele tá vendo o Brasil Duas horas depois ele já tá do outro lado do mundo, cara E aí? Ô pessoal O astronauta em Órbida Tem um site na internet, uma live stream Que é da estação espacial Aí tem uma câmera pra Terra que fica o dia inteiro lá rodando Aí diz quando troca a câmera Como é que é a AX? Bota o que no Google? É... não lembro agora, mas ela é... Procura live stream... É live stream da... Da NASA... Pronto, ó... Live stream NASA no Google Tu vai ver o que o astronauta vê, cara Olha que tesão Diz quando tem dentro da... Da estação também, mas... Show, show... Altas dicas da Terra Atrasinho, sempre tem um atrasinho Quando tem um atraso, já que nada tem que estar infinita, né? Pra informação ir de um lugar pro outro vai demorar Mas vai demorar muito pouco Mas a gente não... Mas a gente não... Mas a velocidade não é a mesma, é sobre isso que é a aula Distrair-se de novo Então vamos lá Olha a velocidade da Terra agora Olha a velocidade da Terra daqui a pouco Olha a velocidade da Terra daqui a pouco Como ela faz uma curva, o vetor, a velocidade tá sempre apontando por um lugar E a aula é sobre o fato de alteração na direção da velocidade ser um tipo de A Ou seja E tem mais, hein, garoto A velocidade da Terra muda ao longo do ano A velocidade da Terra é num momento 91 mil km por hora Em outro momento é mais de 100 mil km por hora Então tu vê, a Terra não tem só aceleração centrípeta Ela também tem essa aceleração Que a partir de hoje eu chamarei de aceleração tangencial Pois então cara, isso eu só vou poder te explicar profundamente no final do ano Mas vamos lá, uma palhinha Sol, órbita da Terra Ela não é circular, gente, como o Galileu, como o Copérquico imaginou Ela é elíptica Tem uma hora que a Terra está mais distante do Sol, chamado afélio Hélio é Sol, afastado do hélio E tem uma hora que tá perto do Sol, o pere Hélio, perto do hélio Como aqui tá a Terra, ó, ela tá sendo atraída pelo Sol Então ela vem acelerando, acelerando, acelerando Quando ela passa por periélio, ela tá a 30 km por segundo Cara, poxa, bem isso Porque em um segundo a Terra anda 30 km, é muita coisa 100 mil km por hora, um pouco mais 108 mil km por hora Quando a Terra tá se afastando do Sol, vai atraindo E aí vai freando um pouquinho Quando ela passa lá no afélio, ela tá a 28 km por segundo, aproximadamente 27 km por segundo Cara, 3 km em um segundo é muita velocidade Só que quanto tempo demora pra essa redução de velocidade acontecer? Meses Meio ano, 6 meses, é por isso que, meu Deus, segura pra fazer a curva É por isso, é porque é uma mudança tênue Mas observem que a Terra, além de o vetor velocidade apontar pra um lugar diferente a todo momento, ó O módulo dele também varia Isso é só uma palhinha, tá? Porque no final do ano é que eu vou te ensinar as leis de Kepter, tudo bonitinho Como é que calcula, como é que não calcula essas coisas Mas muito legal isso, né, cara? Muito legal E tu vê, cara, como a gente sabe pouco da nossa casa, do planeta Terra Como a maioria de nós não faz ideia do que é, na verdade, o planeta Terra e a vida Fala, meu querido Então, olha só Te pergunto Qual é a aceleração? Zero Zero E nesse caso aqui tem aceleração, dá uma olhada, ó Tem E nesse caso aqui tem aceleração, ó Sim Sim Agora vamos ver Tem aceleração? De que tipo? Centrípeta, a galera tá pegando a manha Fazer curva é um novo tipo de aceleração O volante do carro é um novo acelerador Teu pai gira o volante e tá acelerando o carro Não que acelerar pro leigo faz pensar que a postagem aumenta Não quer dizer aumentar nesse caso, né? Tudo bem pra vocês? E agora então eu faço o seguinte, ó E agora? Entendeu? Vou de novo, eu sou boa de mim E aí? Ninguém tem centrípeta e tem a tangencial Porque além de tá mudando o valor da velocidade eu tô fazendo curva Concordam comigo? Pode ser assim também, ó Tu entendeu? Foi rápido demais, né? E aí? Nessa situação que acelerações estão envolvidas? Centrípeta porque tá fazendo curva Tangencial porque estava mudando o valor Da velocidade Que aí tem aceleração tangencial Era só isso No começo só tinha na tua vida aceleração tangencial Porque tinha a ver com o valor da velocidade mudando Mas já que velocidade é uma grandeza vetorial Tem que ter um novo tipo de aceleração Centrípeta, só isso Vamos tentar desenhar a situação nessa última que eu fiz Que tem as duas acelerações ao mesmo tempo Pra ver o que acontece? Então aqui estava a trajetória do professor Uma hora eu estava mais rápido Depois eu fiz a curva Mas fui reduzindo a velocidade Tudo bem pra vocês? V zero e V Por que tu faz aquele negócio assim? Isso aqui? Não tinha nenhum barbante me segurando no... Não era a pedrinha sendo... O que que tava... Onde é que vinha a força que me fazia fazer a curva? Do pé Do pé Se aqui fosse uma coisa sem atrito Se tivesse sabão aqui embaixo Na hora que eu fosse fazer o atrito pra poder fazer a curva pra dentro Eu ia escorregar e ia passar a linha reta Concorda comigo? Então foi o atrito A colega tem razão Essa pontilhada não é mais uma barbante É só pra eu mostrar que era um círculo Aí eu tô fazendo os raios do círculo, ó Só pra gente poder ter uma referência Frescura Não é tão frescura, eu vou te mostrar porque Olha só Tem aceleração apontando para o centro? Por que que tem? Porque é sem... Tá fazendo uma... Yeah Essa nova aceleração centrípeta Tu acha que é maior, menor ou igual aquela ali? É menor Parabéns É menor por quê? Porque a velocidade é menor Ah, essa velocidade era maior, né? Agora quando a velocidade diminuiu A aceleração centrípeta também tem que ir? Ah, então deixa eu fazer um vetorzinho menorzinho Pra ser mais realista Concorda comigo? Só que já que a velocidade está diminuindo Faz com o dedinho Pra onde aponta a aceleração tangencial aqui? Aqui vai aumentar a velocidade Então tem que ser... Contrária A aceleração tangencial tem que ser contrária Porque eu estava diminuindo a velocidade A aceleração tangencial E aí? Pode ser ou não, né? Depende de como esse cara fez a curva Se ele fez... Mantendo o pé no acelerador na mesma posição, digamos assim, né? Vai se manter a mesma Mas eu posso começar com o pé no fundo E depois ficar preocupado em tirar um pouco o pé Então vamos supor por praticidade hoje Que elas são iguais, beleza? Mas e se eu quiser a aceleração total A aceleração resultante O que eu tenho que fazer com esses dois vetores da aceleração? Diminuir pra achar a resultante? Bundinha na cabecinha Bundinha na cabecinha? Somar? Não era soma de vetores? Bundinha na cabecinha? Ou então, já que está bundinha com bundinha Pontilhada paralela Pontilhada paralela E esse novo vetor que vai surgir É a aceleração R Vou chamar de AR Como é que será que eu relaciono os tamanhos dessas três acelerações? Poderia ser Mas como tem 90 graus entre elas Vai ficar mais fácil ainda Mas eu vou usar a tua ideia A aceleração resultante ao quadrado É a aceleração centrípeta ao quadrado Mais a tangencial ao quadrado Mais duas vezes a centrípeta Vez a tangencial Vez o cosseno de alfa Como aqui é 90 graus O cosseno de 90 é Zero Nós vamos aprender esse ano Porque o cosseno de 90 é zero Como zero multiplicado por um número dá zero Vira o que então? Pitágoras Pitágoras A aceleração tangencial mede a mudança do valor De quem? Da velocidade A aceleração não pode medir a aceleração gente Não faz sentido A aceleração tangencial mede o que? A mudança do valor E o que mede a aceleração centrípeta? A mudança da direção e do sentido Ou seja, o quanto ele está fazendo curva Se eu quiser as duas juntas Tu vai ter que desenhar o vetor centrípeto O vetor tangencial Pontilhada paralela, pontilhada paralela Desenha o vetor resultante Como formou um triângulo retângulo Tio Pit, Pitágoras e Tomás acharada É que tem intimidade, né? Resultante, tudo bem? Centrípeta, só quem repete aprende Tangencial A aceleração tangencial Então tu vê, cara Tu imagina se no primeiro dia de aceleração Já contasse tudo isso Dá um nó no cérebro do cara Primeiro tem que ter entendido o que é aceleração E depois Essa foi só a primeira aula de aceleração centrípeta e resultante Outras aulas virão Então nós faremos exercício Para começar a conseguir colocar isso no nosso coração aí Concordas que eu posso redesenhar esse cara aqui? Então ficou uma aceleração tangencial aqui A resultante apontando para cá Que é a hipotenusa E a outra recolocada com bundinha na cabecinha Como o amigo sugeriu Forma um triângulo retângulo Hipotenusa, catetos Mas é porque são paralelas as retas Retas paralelas, então isso aqui é 90 Aqui não tem 90 E parabéns, é assim que eu gosto Não entender uma vírgula, uma passagem se manifesta Isso é muito importante Adorei tua pergunta, muito bom Galerinha Exemplo legal aqui para te ver Que tipo de questão Mais difícil pode aparecer na tua vida Manda, manda O que que é uma reta, vou te responder O que que é uma reta tangente? É aquela que passa beliscando A curva, concorda comigo? Tudo bem para vocês? O que que é um raio? O raio da curva sempre passa pelo? Pelo centro Por isso que o raio e a reta tangente são sempre? Sempre Ou seja, nunca que a aceleração centrípeta e tangencial Terão outro ângulo entre elas que não seja Por isso que tu nunca vai precisar usar além dos cossenos naquele caso Sempre pitágoras, sempre mais gostosinho Quer ver um caso simples pra caramba? Eu digo o seguinte A aceleração tangencial de uma nave alienígena É 4 metros por segundo ao quadrado Sabendo que a aceleração centrípeta dela é 3 metros por segundo ao quadrado Determine a aceleração resultante 5 Ela respondeu Parabéns, botou até a unidade a garota 5 metros por segundo ao quadrado Lembra, né? Do trem do Pitagoras do famoso, né? Pra quem tá muito assustado 3 vezes 3 4 vezes 4 9 com 16 Raiz de 25 Claro que depois que o cara fez 4 vezes a conta Ele não faz mais Ele responde 5 Ele já sabe que 3 e 4 de catetos A hipotenusa é A aceleração é 6 A aceleração é 8 Resultante? 10 Dobrou tudo, né galera? Se dobrou tudo Antes era 5, 2 é 5 Porque o cara que é leigo Ele escuta o cara falar Parece que o cara é ninja Meu Deus, como ela calcula rápido Ela não calculou Ela lembrou da resposta É isso que é importante Todos nós podemos chegar no nível que quisermos Parabéns pela concentração, galerinha Tô gostando de ver Desenhe a aceleração resultante Pontilhada paralela Pontilhada paralela Tá aqui o vetor A aceleração resultante Nada demais, né galerinha? Tu viu como eram importantes Os conceitos anteriores sobre vetores Pra poder digerir essa aula? Né? Se o cara não entendeu Subtração de vetor Ele jamais vai entender Por que a aceleração centrípeta Aponta para o centro Certo? Cara, agora o negócio é A gente fazer um bom exercício Pra amadurecer essa ideia No nosso coração Vou recomendar tarefa pra vocês Última pergunta Pra ver como é que tá A matemática básica Dobrando a velocidade De um carro que faz Uma certa curva Precisaremos De uma aceleração centrípeta Maior Quantas vezes maior? Quatro Ele tá ao quadrado Tu viu que é perigoso Fazer curva rápida? Porque pro dobro da velocidade Precisa de quatro vezes mais atrito Não é só o dobro de atrito Então, pô, o pai fez a curva lá Oitenta por hora com toda tranquilidade É possível que a noventa não dê pra fazer Porque um pequeno aumento de velocidade Eleva ao quadrado o aumento da aceleração Deixa eu ver se a galera entendeu Três vezes mais rápido Nove vezes maior A aceleração centrípeta fica Faço a curva cinco vezes mais lentamente Menor a aceleração Vinte e cinco vezes menor a aceleração Tudo bem pra vocês? Já que diminuiu a velocidade Diminuiu a aceleração, né? E agora eu quero ver Ao fazer uma curva com raio de cem metros Um carro precisa de uma aceleração centrípeta x E se a curva for de cinquenta metros? Aumenta quanto? Foi pra quanto então? Dois x Tu viu que esse cara vai seco e ele se arromba? Só porque tava aumentando aqui, tava aumentando aqui Na hora que eu aumentei, diminuiu o raio da curva A galera quis diminuir a aceleração Curva mais fechada exige mais dificuldade pra fazer a curva Um carro faz uma curva com um certo raio E a aceleração é y Se o carro faz uma curva com um raio dez vezes maior Qual é a nova aceleração centrípeta? Dez vezes menor 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 Galera, cuidado hein Essas grandezas Ou melhor A aceleração centrípeta É diretamente proporcional ao quadrado Da velocidade A aceleração centrípeta Inversamente proporcional ao Se essa dobra, essa aumenta a quatro Se essa triplica, essa aumenta a nove Se essa diminui dez, essa diminuiu cem Tá muito difícil, tô pegando muito pesado Se tu tá achando muito pesado é porque teu cérebro tá mal Melhor bombar esse cérebro de uma vez Aqui é o contrário Aumenta duas vezes Diminui duas vezes Quanto mais aberta a curva, mais fácil é fazer a curva Menos aceleração precisa Aumenta três vezes Diminui três Diminui quatro Aumenta quatro Vocês têm fãs com isso Porque a UFSC é a rainha de pedir isso Sobre a aceleração centrípeta Sinal de verdadeiro ou falso Ou melhor Sobre as triativas verdadeiras Por isso que ele tem somatório na prova de vocês Não reclamo Zero um Podemos afirmar Que ao dobrar a velocidade do carro na curva A aceleração centrípeta dobra Falso Quatro vezes maior A UFSC pede isso pra galera Até a galera acha difícil É porque estuda pouco, pai Quem estuda todo, três anos Primeiro, segundo e terceiro Passa pra medicina mole Tu conhece alguém que estudou pra valer no primeiro, segundo e terceiro ano? Pra valer? Eu não conheço Porque ser humano falha Ser humano afroxa Ser humano é preguiçoso Se tu for Vai passar em medicina Na primeira atrativa Porque ninguém faz isso Escutou, pai Teu filho quer ser médico? Pota pra estudar todo dia Desde o primeiro ano Vai ser gênio Vai passar na UFSC Primeiro atrativo Primeiro atrativo Sem dúvida Tá like até agora, né galerinha? Tá muito like isso aí Anota tua tarefa Quanto tempo nós temos? Puts! Vai ter só cinco minutos pra dar um gás, hein? Cinco minutos pra dar um gás Página 38 E ler para a próxima aula 39, 40 e 41 Resolver 38 Página 38 A 41 Resolver Página 38 Ler 39 A 41 Pessoal, como é que tu vai cobrar que eu li? Eu não vou cobrar A vida vai te cobrar Porque só quem lê Vai absorver a aula pra valer Quem não lê Vai ter que estudar muito mais Depois da aula Pra absorver isso aí Certo, meus queridos? Tô indo nas carteiras tirar dúvida